Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Neymar recebeu a melhor notícia do mundo Tenho certeza que você também vai ficar muito feliz Quer saber mais? Vamos pro vídeo No último jogo da seleção brasileira, onde venceu por 1x0 o Japão com gol de Neymar de pênalti né Esse gol colocou o atacante próximo de se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira O aproximando de nada mais e nada menos que o maior jogador da história do futebol, o Rei Pelé O atacante do Paris Saint-Germain chegou a marca de 74 gols com a seleção brasileira né Em 119 jogos, ficando assim a 4 gols de ultrapassar o mítico Pelé Que marcou 77 gols né, com a seleção canarinha Mas precisou de somente 91 jogos para chegar a essa marca Então o Neymar muito próximo né, de ultrapassar o Rei Pelé em números de gols em jogos oficiais com o Brasil Mano, um recorde muito importante pro Neymar né Tenho certeza que nos próximos dois jogos aí ele já alcança essa marca né, bate esse recorde Mano, um recorde histórico né, tá ultrapassando aí o maior jogador da história do futebol mundial O Rei Pelé, o Neymar, pra fechar esse ciclo de seleção, pra entrar de vez na história do Brasil Precisa é claro ganhar uma Copa do Mundo pra se consagrar né, aí como um dos maiores de todos os tempos Tchau 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 Tchau